Vai, 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 vai! Vai Kry! Você tá vai quase cara. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Esse cara demora um ano pra recarregar cara, na moral... Ui Sobe. Vai, 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 vai! vai 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 porra que se joga carai se joga ai fudeu não da gente, não da gente, não da vai que da tempo, vai que da tempo boa amém